Ai, que azea! Hum, azea, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azea, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigos do esporte, grande abraço pra você, amigo do futebol. Um grande abraço, ótimo dia. Que seja aí um dia e uma noite abençoado pra você. Do dia, o programa vai ao ar às 10h30 da manhã no Facebook. Depois, à tarde, no YouTube e também no YouTube só. E à noite, às 19h, no Canal 9 da NET. A boa notícia é que já esta semana, tomara, está tudo programado para, o programa seja transmitido ao vivo para o Face, para o Instagram, para o YouTube, e pelos aplicativos. A Rádio W Sports estará presente em 10 plataformas de hospedagens de rádio no Brasil e duas fora. Uma em Portugal e a outra na Inglaterra. Portanto, esse programa que você todos os dias vê será transmitido para milhares de pessoas em várias plataformas através do aplicativo Rádio W Sports, que ainda está em estágio de experiência, ainda está em estágio de adequação. Hoje, por exemplo, o programa já começa a ser transmitido não pelo aplicativo, mas pela plataforma de streaming. É o primeiro programa teste que a gente o transmite para a plataforma de streaming. Nós vamos falar aqui de Botafogo, vamos falar de comercial, vamos falar de campeonato brasileiro. Parece que as coisas estão caminhando bastante aí no Brasil, né? Vários clubes anunciando que retornam aos treinamentos, a volta do campeonato alemão, foi um bom direcionamento para o futebol mundial. Muito bem organizado, sem nenhum problema, parece que o futebol alemão foi a luz para a volta do futebol mundial. Estou anunciando desde já a presença de Rafael Magno Teles, que sempre foi dirigente do Botafogo, já atuou bastante na área do futebol, e hoje ele cuida da boutique. E nós vamos falar sobre mais esta parte do Botafogo, que é a boutique, para a gente entender como as coisas estão e, claro, aproveitar a presença dele um pouco para falar do futebol. Rafael, grande abraço, obrigado por ter vindo. Já esteve em outro estúdio, né? Hoje, primeira vez, um novo estúdio aqui no Centro Empresarial Castelo Branco. Seja bem-vindo, um grande abraço, sinta-se à vontade. Olá, Rocha, a todas as pessoas que estão assistindo, a torcida botafoguense. É um prazer estar aqui, né, depois de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, né, para a gente falar um pouco do Botafogo, da boutique, da ação que nós vamos promover no próximo sábado e o que a gente espera com a participação de toda a coletividade nessa ação que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais. Tá legal. Bom, conosco também o João Vitor. O João Vitor tá ali com a gente também, tá nos bastidores. E por quê? Toda entrevista física no estúdio, a gente observa todo o protocolo de prevenção e segurança contra a Covid-19. Enquanto não começa o programa, a gente fica de máscara, depois começa o programa, a gente tira a máscara, quando termina o programa, a gente volta com a máscara e ali o João está nos bastidores. Todos nós estamos observando os dois metros regulamentares. O João está a dois metros do Joãozinho, eu estou a dois metros do João, estou a dois metros do Rafael Magno Telles. Por isso, quero cumprimentar o João que está aqui nos bastidores, na redação. João, um grande abraço a vocês, seus destaques. Um abraço para você que está nos acompanhando. Enfim, tirar bastante dúvida com o Rafael Magno Telles, que vai falar sobre a Pantera Shop, falar sobre, como os comerciantes também, isso é uma dúvida de muitas pessoas, drive-thru, enfim, como é que a gente pode sair desse momento de pandemia deixando o prejuízo mínimo possível, que prejuízo não tem como evitar, porque as pessoas estão todas em casas, com dificuldades para sair, com medo para sair e até em hospitais. Então, vou tirar bastante dúvida, você que tiver a sua dúvida, mande para a gente aqui na live, nas perguntas, nos comentários aqui do Facebook, e a gente vai ler também e perguntar para o Rafael todas as dúvidas que vocês tiverem e para esclarecer sobre a Pantera Shop, sobre os bastidores também do Botafogo Futebol Clube. Já dos lados de Palma Travassos, no comercial, vive a expectativa de renovação de contrato com 12 atletas. A gente está conversando com esses atletas, logo mais vai ter uma matéria no site wsports.com.br dizendo sobre a situação de cada jogador do comercial, de cada atleta, se vai renovar, se não vai renovar o contrato, se tem informações de alguns jogadores que podem não continuar no clube, a gente vai esclarecer tudo isso para você e também o técnico Fael Júnior que comentou que deve sim continuar no comercial, deve continuar a sua trajetória na Série A3 visando o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista, ele que comentou que a tendência e o planejamento ele conversa frequentemente com a diretoria do comercial, com o Rangel, com o Ademir e com o Zé Lourenço sobre uma sequência sobre os contratos e fez um pedido para a diretoria do Leão do Norte para que os jogadores todos que a diretoria faça esforço para renovar o contrato dos 12 jogadores que se encerram nesse mês. Rocha. Tá legal. Bom, bem bacana. Deixa eu começar a mandar um abraço para a galera que está com a gente aqui, Rogério Sanguinetti. Manda um alô aí para Barrinha, Rogério Sanguinetti. Grande Rogério, abraço para você em Barrinha, não é? O João Tonelli, tem notícias do Botafogo? Temos muitas notícias do Botafogo. O Carlos Alberto Almado, a Almadinha, que sempre cuidou tão bem da imprensa. O Ado, que fez aniversário a semana passada, não é, Ado? Grande abraço, querido Ado lá da DTP, Ado Rondinoni. O nosso Cal também, um grande abraço para o Marquinhos. O Alexandre Miranda, Joãozinho, ficou bonitão de máscara, hein? Ah, deu para ver você de máscara aí, que maravilha, hein? Então, tá bom. O Vitor e Vitor e o Pantera Shop, pode ir para a Arena? Já vamos fazer essas perguntas aqui. Olha, participe, Rafael Magno Telles, nós vamos falar da Boutique. Isso aqui é minha máscara, tá, gente? Vou deixar ela aqui bonitinha, aqui, ó. Rafael, a gente ouve muito falar que a situação da loja do Botafogo é bastante complicada, é deficitária, está devendo bastante, ela não entrou no processo de Botafogo SA e, de repente, você mesmo assim foi lá e assumiu para tentar reverter o quadro. Qual é o diagnóstico hoje do Pantera Shop e da loja do Fogão? Eu tenho que esclarecer, hoje a Pantera Shop ela é 100% do Botafogo FC, então toda a arrecadação dela direcionada para o BFC cobrir suas despesas, né? Hoje, lógico que ela está deficitária, né? Nós estamos fechados há 60 dias já, né? Vai completar agora. Nosso faturamento a partir desse mês caiu 5 vezes. Se for comparar a Série B do ano passado, que era o momento que a gente estava, de início, caiu 11 ou 12 vezes, então, assim, isso impacta muito, né? Sem contar que 2020 já vinha sendo um ano difícil, né? Nós estamos notando muito um afastamento da coletividade, isso é um pouco preocupante, né? Uma indiferença, talvez, assim, pelo momento ruim no futebol, nós ficamos muito tempo sem ganhar em casa, a loja é muito sensível, as vitórias em casa, então, nós ficamos naquele período, eu não me recordo se setembro, que foi quando ganhamos da Ponte Preta pela Série B, numa goleada, depois só fomos ganhar da Inter de Limeira na estreia do Claudinei Oliveira. Então, todo esse tempo marcado por empates, por derrotas, goleadas, então, isso traz um impacto direto para a loja, né? Então, 2020 já foi um ano difícil, pelo Paulistão complicado que tivemos, então, é lógico que a loja cai muito o faturamento, como eu te falei, esse é o fator campo, resultado, juntando com esse momento um pouco turbulento, faz o torcedor se afastar de uma maneira geral. Sobre dívida, ela tem uma dívida muito grande? As pessoas falam assim, ah, mas a boutique tem uma dívida de 500 mil, ah, tem uma dívida de 400 mil, ah, ainda tem uma dívida com o nenê da boutique de seu, que era responsável pela boutique. E eu acho bem legal a gente estar aqui para a gente esclarecer, porque, definitivamente, a gente precisa esclarecer muitas coisas, não só no futebol, né? O Brasil vive indefinições de opiniões, o Brasil vive uma era muito agressiva de fake news, e eu queria, Rafael, que, como sempre você foi, sempre verdadeiro, porque, às vezes, um diagnóstico que você vai passar sensibiliza o torcedor do Botafogo, né? Uma vez que você confirmou que o Pantera Shop é do Botafogo FC, né? Ficou pouca coisa para o Botafogo FC, camarote, cativas e a boutique. E que, é preciso entender que o Botafogo precisa também sobreviver na sua boutique. Tem funcionários, e se a loja não vender, seguramente vai ter que demitir, e vai ser muito triste para a coletividade botafoguense. Um dia vira uma notícia de que a loja do Botafogo fechou, né? Então, ela tem dívida, ela deve para alguém? Como é que é essa história da boutique? Olha, eu acho que tem, sim, uma dívida, né? Foi contraído um empréstimo, eu não sei exatamente o período porque eu não estava lá ainda, mas, eu acredito que um pouco mais de um ano atrás, né? Então, se paga uma parcela em saldo, né? Alguma coisa de imposto também, parcelado, de passado, então ela tem um montante fixo aí de... Chega a 500 mil? Não, não. Não chega. Não chega a isso. Você pode revelar para a gente o valor? Olha, isso aí está a cargo mais do financeiro do clube, valores com exatidão, né? Do financeiro do UFC? Do UFC. Do UFC. Mas a gente paga um montante aí, vamos dizer assim, em sal, que não são despesas da loja, que é de um passado, né? E com lógica que com essa queda, como eu te falei, causou muitas dificuldades para a gente honrar esses compromissos, né? Até por isso a gente tenta fazer campanhas, a gente tenta despertar o torcedor de alguma forma. Porque a loja, ela é, ela dá lucro, com certeza, né? Tudo depende, né? De momento, do material esportivo. Eu já estive, né? Próximo ao marketing do clube em 2013, quando foi fechada a parceria da Adidas. Puxa, a loja até abastecia o clube, né? Ajudava com repasses importantes. E, em algum momento do ano passado, isso também aconteceu. Na Série B, no início, no partir do segundo turno, que começou uma queda brusca, né? Que aí vem N fatores, também a não renovação do design, do material, né? Do modelo novo de camisa, porque isso desperta o poder de recompra do torcedor. Ele vai lá e tem a camisa da capa, que é a mesma desde janeiro de 2018, eu estou com o mesmo produto. E eu não posso mudar, porque o clube tem um contrato de exclusividade para a empresa fazer o material, né? Deve vir agora, no final desse, não sei, desse semestre ou no início do segundo semestre, uma camisa nova, né? Acredito que mais, devido a... A camisa preta que foi escolhida? É, na verdade, ela tem as costas predominantemente pretas, mas na frente ela é listrada, né? A informação que eu tive é essa, a loja não tem participação, tanto no desenho, não tem nada, entendeu? Coisas que a gente ouve lá dentro. Bom, João Vitor Menezes, a sua pergunta, aqui nos... João Vitor Cristóvão, perdão, aqui nos bastidores do programa. Pois não, João? É, Rafael, eu tive uma ideia, foi comentário, foi você que teve essa ideia de um tótem, não é um tótem, né? É parecido algo com uma máquina de refrigerante e que a camisa saía por essa máquina, né? Como é que foi a adesão do torcedor com essa camisa? Essa máquina ainda está lá no Estádio Santa Cruz? Porque é um modelo que hoje dá para vender, né? É um modelo que, com a pandemia, o torcedor, ele não precisa ter contato com ninguém, ele chega lá na máquina e tira a camisa dele. Como é que foi isso? Esse modelo ainda existe? Tem a possibilidade, se não existe ainda, né? Tem a possibilidade dele voltar num momento como esse? Acho que é algo interessante que mantém o isolamento social e o torcedor consegue comprar a camisa do Botafogo, enfim, sem ter contato com nenhuma pessoa, só com uma máquina. Sim, foi uma ideia nossa, né? A princípio, a máquina foi desenvolvida para o Botafogo, ela foi observada em outros clubes, o Grêmio, o Curitiba, o Atlético Paranaense. Então, é uma empresa de Curitiba, né? Que desenvolveu a máquina para a gente, somos o primeiro clube do Estado de São Paulo. Hoje ela está no saguão da Arena Eurobike, né? Então, como a loja, ela fica no espaço antigo, vamos dizer assim, apenas com acesso externo, durante um jogo, a pessoa pode ir lá e comprar uma camisa. Se ela está sentada ali no setor ouro, prata, os próprios camarotes, então ela tem essa facilidade também, né? E ali, durante o dia também, tem acesso pela Arena, né? A entrada livre lá, né? Fica no começo ali. O torcedor seleciona a camisa, temos o modelo tanto listrado como branco, vocês estão vendo aí nas imagens. Você escolhe o tamanho de IP ao GG e ela sai num tubo, né? Nesse aí, que é muito legal, acaba servindo como um porta-trecos, como objeto de decoração também, né? Muita gente usa para dar de presente. Então, quando a máquina chegou, foi naquele momento de interdição da Arena. Então, a gente acabou ficando sem um local para colocá-la, né? Até fizemos parcerias com alguns pontos de comércio, né? De repente, levar para o centro, para o aeroporto. Só que ficou dificuldade de transporte, né? Porque você acaba danificando um pouco, né? Tem que ter um local mais fixo. Esse ano, com a reabertura do estádio, está devagar ainda, né? A gente tinha uma expectativa também com os shows, né? Muita gente levar uma recordação do Botafogo. Ela está ali no local estratégico, ao lado dos bares também, né? Então, eu espero que o resultado ainda venha. Ainda não chegou a isso, mas com a volta, o fim da pandemia, né? A volta dos jogos, dos shows, eu acredito que vai ter um bom resultado, sim. Bom, Rafael, houve em determinado momento, enquanto da construção da Arena, a possibilidade da boutique subir? E ficar lá na Arena, ao lado dos bares, etc, etc. Essa possibilidade da boutique mudar de lugar ainda existe? Olha, não tem nada de concreto ainda, né? Muitos falaram de um espaço móvel, né? Tipo um estande montado ali de frente à Arena, do lado externo. Só que isso depende de investimento da loja, do BFC, né? E nós não temos recurso para isso no momento. Porque um espaço dentro da Arena hoje, não tem. Para a loja, não tem. Teria que ser algo externo ali para ser construído ainda. Eu acho interessante, né? Porque ali você está próximo mais da entrada da arquibancada, da entrada dos setores novos, né? Do que lá embaixo, onde o acesso é mais restrito, onde ficam os ônibus de transmissão, né? Todo aquele equipamento dificulta um pouco o acesso do torcedor. Mas eu acho que no futuro, a loja tendo condição, acho que a gente pode montar, talvez, uma segunda unidade lá, unidade específica para jogos, eu vejo com bons olhos essa possibilidade, sim. É legal, bem interessante, né? Podia até existir, claro que a investição, eu não sei se é investimento maior, né? Mas essas lojas em caminhões, né? Essas lojas de caminhões, se for do ponto de vista de você pensar em erguer uma loja, né? Do ponto de vista de alvenaria, de vidros, etc. Talvez fique mais barato você comprar um caminhão três quartos, né? Um baú, estilizar, o Anísio sabe fazer isso como ninguém, os meninos da DTP fazem como ninguém. Esses grandes botafoguenses que têm essas empresas todas, a DTP, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso. A ideia do container, eu acho excelente, né? As coisas estão se encaminhando cada vez mais para containers, né? Pela praticidade, por tudo, eu acho que, de repente, ali até na área de estacionamento, ali tem bastante espaço na frente da arena, né? Tem esse espaço específico para o container, né? Então, no futuro, falavam-se muito de food trucks lá também, né? Nesse espaço. Isso é uma área de lazer, né? Para Ribeirão Preto, né? Ainda não aconteceu, mas eu já até tenho uma cotação de containers. Eu acredito que no futuro a gente pode sim. De repente, 2021, projeto a longo prazo. Bom, animado com a curiosidade, então, quanto custou o aluguel do container? É a compra, né? É a compra e aluguel. Pode ser. Eu tenho um amigo que vendia isso. A gente fez uma cotação de em torno de 50 mil reais no container personalizado. É. Ele tem uma metragem um pouco mais reduzida, né? É. Mas seria a compra dele. É. Eu tenho até um amigo que estava vendendo isso, vendendo muito bem. Bom, deixa eu falar aqui do Toninho Super Atacado. E aí eu quero continuar. Mande as suas perguntas. Já tem gente perguntando aqui sobre a loja, né? E se existe a possibilidade, amanhã ou depois, da loja integral, o Botafogo SA, se seria interessante, se não é. Não é? O que pode ser feito? Como é que a boutique pode se aproximar, de repente, estando em, talvez uma sugestão, estando em espaços, claro que vai ter que haver uma locomoção de alguns modelos de camisa, em algumas lojas de grande rotatividade de botafoguenses, enfim, a gente está vendo que, cada vez mais, os produtos terão que chegar à casa das pessoas. Tudo indica que vem aí uma nova forma de viver pós-pandemia, né? Então, deixa eu falar aqui de Toninho, Fidelidade, o cartão Fidelidade Toninho tem preços e ofertas incríveis para você. Cliente Fidelidade Toninho tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Toninho. Tá legal. E agora eu quero falar de gastrogel. Tá com azia, má digestão? Gastrogel. Olha, o alívio é im... Eu tenho azia toda hora, né? Todo cara meio gordinho tem azia toda hora, né? E, olha, é impressionante. Você toma o gastrogel e ele na hora e ação duradoura, né? Porque tem uns medicamentos que você toma, azia passa, daqui meia hora está queimando, está com incêndio na tua barriga. O alívio é imediato. Ao chegar na farmácia, peça por gastrogel. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum, tá com azia, é gastrogel. Tá com azia, é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa! Bom, e a pergunta sobre o Pantera Shopping para a arena é uma resposta ao Vitore Vitore, né? O Pantera Shopping pode ir para a arena? Só que, só para recordar, você disse que pode ir uma unidade, mas que o Pantera Shopping do estádio, ali vai continuar. Ali onde está, vai continuar. Pode ser uma segunda unidade, um braço, mas ali vai continuar, onde está. Olha, Rocha, pode de repente ir de maneira definitiva, né? Isso assim, não está nada definido. Precisa de estudos e tudo mais, fluxo de pessoas. Como é uma coisa a longo prazo, é uma coisa para a gente ir observando, né? Porque hoje a gente não tem nem condições de no momento fazer essa segunda unidade, né? Quanto mais é uma unidade definitiva, vamos dizer assim. Então, de repente, em 2021, a gente pode estar discutindo isso melhor, né? Pode ter as duas possibilidades, tanto uma segunda quanto uma humanidade diferente, mais moderna, instalada lá próxima à Arena de forma definitiva. O Rafael hoje, eu vou fazer, ele nem está esperando por essa pergunta, mas eu vou fazer. Eu vou mexer no passado. Nós vamos mexer no passado hoje. O Rafael acompanhou de perto aquela briga do Camilo e do Wagner Lopes. Foi ele, inclusive, que foi conversar com o Camilo, conversar com o Wagner Lopes. ele era diretor de futebol na época. Depois, pô, 2014, portanto, há seis anos atrás. Nós vamos mexer no passado. E eu vou perguntar para ele o que exatamente aconteceu com o Camilo e com o Wagner Lopes. Será que ele vai me responder? Ele vai me enrolar? Ou ele vai responder a verdade? Porque, assim, aquilo foi muito complicado porque talvez o Botafogo chegasse com aquele time que foi o melhor Botafogo que eu vi jogar na minha vida desde que eu cheguei em Ribeirão Preto e eu cheguei aqui em 90. Aquele time tinha tudo para ser campeão paulista. Tanto que foi o Ituano campeão paulista. Se o Botafogo eliminasse o Ituano, muito provavelmente seria o campeão paulista. E daqui a pouquinho eu vou perguntar o que houve, ele cuidou disso pessoalmente, o que houve na briga do Camilo e do Wagner Lopes que esse ano estava aqui como treinador. Qual foi a treta? O que rolou? O que o Camilo falou para ele? Por que o Camilo deixou o treino? Você pode me fazer essa revelação hoje? Eu acho que a gente já falou muito sobre isso. Não tem nada de muita novidade. Eu acho que talvez nenhum dos dois lados cederam. Faltou pensar um pouco no objetivo maior do clube ali. Coisas que acontecem de repente e pegam de surpresa. Foi um campeonato muito bom até aquele momento. Um grupo fantástico, não tinha o que falar, muito unido. E aconteceu esse fato que talvez com ele nós poderíamos perder o Ituano. Futebol, né? Não pode cravar nada. Mas foi uma situação atípica ali. Ele entendia que ele teria que jogar como titular 90 minutos ou o máximo de tempo possível. O Wagner entendia que não, que ele não tinha condições físicas para isso, que tinha mostrado nos treinamentos da semana que não aguentaria mais que 45 minutos em alta intensidade, que é uma palavra muito que o Wagner gostava de utilizar. Então, acabou culminando nisso dele ter desaparecido. A gente achava que ele estava no vestiário, o time saindo para a concentração, o Camilo sumiu. O Wagner também não quis mais conversa, uma possível reaproximação. E ali a gente abraça o grupo e vai para cima, que é o que tem que fazer. e infelizmente não conseguimos a classificação naquele momento. Quem que você acha como diretor do Botafogo que errou ali? Olha, acho que todos teve sua participação. A gente tentou contornar de uma forma possível. Porque você chegou aí na casa do Camilo, no apartamento. Chegamos, ele não atendia telefone, não atendia campainha, foi difícil. Ele saiu para o Rio de Janeiro. Isso concluiu ainda, vamos dizer assim, sem atividade. Ele foi embora para o Rio. Eu achei que ele tinha ficado, não vou, mas eu vou ficar aqui e tal. É, não sei se foi no dia seguinte e já partiu para o Rio. Tanto que na reapresentação todos os jogadores foram lá, acertaram sua rescisão, conversamos com todos. Aliás, ficamos sem dever nenhum centavo daquele grupo. Isso está aí no histórico do clube. Apenas o Camilo que não, que até gerou uma ação depois. Como ele abandonou o emprego, a gente entendia que não devia, o empresário dele, o staff dele entendeu que sim. No fim, chegou-se até um acordo. Isso aí foi no ano passado, ano retrasado. Assim, infelizmente, aconteceu. Agora, é interessante como o histórico dos dois é um histórico estranho. O Camilo não para em lugar nenhum. O Camilo mira sol, já está na Ponte Preta, estava na Chapecoense, depois foi. E o Wagner, inexplicavelmente, que eu gosto tanto também, você vê o Wagner na boca para subir o Atlético de Goiás. Na verdade, o Atlético Goianiense subiu muito, para mim, por causa dele. E aí, ele é dispensado do acesso, assim, na boca para subir. Eu não consigo entender muito. Eu gosto muito do Wagner. E acho, inclusive, que o que fizeram com o Wagner esse ano foi uma julgação. Dar esse time limitado para o Wagner foi uma julgação. eu acho que o Wagner merecia, ou no futuro, mereceria uma nova chance com o time melhor. Porque esse time desse ano, desculpe, com toda a lealdade, não iria bem na mão de nenhum treinador. Tanto que está correndo o risco de cair. Mas eu acho que o Wagner merecia, sim, uma nova chance pelo que ele fez em 2014. O que eu aprendi nessa experiência com o futebol é que, para o treinador, acho que o que mais vale é a gestão de pessoas. mais que qualquer trabalho técnico, lógico que isso é importantíssimo, mas quem administra bem o grupo consegue êxitos, mesmo com um elenco um pouco mais limitado. O João tem uma pergunta para fazer, mas eu queria dizer que, além de rádio e além de TV, eu estou investindo fortemente na minha carreira como gestor de pessoas. é uma área que eu gosto muito e tenho feito vários cursos, mais vários cursos, alguns de nível nacional e a importância, né? Quero passar alguns dados, você estava falando isso. 91% dos profissionais hoje no Brasil são contratados pelo coeficiente intelectual. 91%. São contratados pela sua inteligência, pela sua técnica. 75% deles são demitidos por não ter emocional, pelo coeficiente emocional. É o cara que não quer trabalhar em grupo, é o cara que não sabe liderar, é o cara que acha que tem razão, é o cara que não muda de opinião. Nos Estados Unidos, mais de 50% dos trabalhadores empregados querem estar em outro emprego. não por culpa da empresa, mas por culpa dos gestores que os comandam. Nós estamos passando nesse momento por uma situação aonde a empresa que não tiver um gestor que tenha conhecimento do coeficiente emocional, não souber lidar com pessoas, essa empresa vai arrebentar. Hoje, nós lidamos com 100% com pessoas, estamos aqui com pessoas e vamos lidar 100% dos negócios das nossas vidas com pessoas também. Então, se não houver, é uma área que eu estou me graduando, que eu estou buscando a todo instante fazer novos cursos, alguns presenciais, outros online, mas se não tiver gestão pessoal, nada, ainda mais pós-pandemia, ainda mais pós-pandemia, ser humano serão outros pós-pandemia, a paciência será outra, tudo vai mudar. Então, é uma pena, talvez o Wagner não tenha esse, tenha essa técnica, tenha essa qualidade e assim eu quero dar uma notícia complicada para quem tem diploma e se acha. Empresas como a Google, empresas como o Facebook, empresas como a Amazon contratam hoje sem diploma. eu vou repetir, Facebook, Amazon, Google, estão contratando profissionais sem diploma, porque os que tem diploma no mercado não tem a qualidade que precisam estar numa empresa dessa, me refiro a qualidade emocional, é um cara que briga, é um cara que se precisar pegar, servir um café para os amigos, vai, as coisas estão mudando, os diplomas não significam, claro que eles são importantes na vida de qualquer pessoa, mas não significam que você terá garantia de emprego no futuro. Claro, exceção feita ao médico, claro, exceção feita ao advogado, mas tem muita, e um outro detalhe que é importante, nós não conhecemos ainda 85% das profissões que surgirão até 2030, nós não sabemos, nós não conhecemos 85% das profissões que teremos até 2030, deu para entender? Pegou aí? 85% de novos trabalhos, novas oportunidades de trabalho até 2030, nós ainda não conhecemos, é preciso se preparar para esse mercado, João Vitor Cristóvão. Bom, eu tenho uma pergunta com o Rafael, no começo da entrevista ele disse algo importante do quanto a boutique já ajudou o Botafogo financeiramente, e mês passado a gente fez uma entrevista com o Festus bem esclarecedora quanto ao Botafogo Futebol Clube, hoje tem os dois, a gente fala SA e Botafogo Futebol Clube, enfim, tem essa distinção, mas ele disse que o Botafogo teve uma receita de R$ 9 mil, e tem uma dívida de mais de R$ 30 milhões, aproximadamente R$ 30 milhões. Então eu queria saber se essa pode ser, se o Rafael acredita que essa pode ser uma saída para o torcedor do Botafogo poder colaborar com o clube, que muitas vezes hoje, ah, não vou fazer só torcedor, porque é SA que vai ganhar, enfim, tem torcedor que pensa dessa maneira, então se ele acredita que a boutique pode ser uma saída para o Botafogo Futebol Clube e arrecadar mais, se isso é possível, conforme ele já disse que já foi uma época, se ele acha que isso hoje é possível, e como que ele pensa também fazer uma movimentação maior nos dias das semanas, porque se o campeonato voltar, provavelmente vai ser portão fechado, e a gente sabe que a maioria dos clubes hoje rende com jogos de portões abertos, o torcedor vai ao estádio e vai lá e compra a sua camisa, e dia de semana o movimento não é tão grande assim. Se existe uma saída tanto para ajudar o Botafogo Futebol Clube financeiramente, e também essa saída para os portões fechados. Rafael. Então, essa receita que o Festucci disse, ela se refere à arrecadação de cativas e camarotes, que é outra fonte de receita do BFC hoje, além da loja, e um ou outro evento que ela possa realizar. Eu acho assim, que o torcedor que quiser adquirir uma cadeira cativa vai ajudar muito. Tem um espaço que é sempre na sombra também, tem suas vantagens. cativa ficou muito triste depois que a arena foi inaugurada. Ficou, sim, esvaziou sem dúvida. Aquele som do torcedor que passava pelo microfone das rádios deixou de existir. O público se espalhou muito na Santa Cruz. Então, antes você colocava 4 mil pessoas, você tinha um volume mais concentrado, hoje fica totalmente espaçado. Então, assim, temos essa fonte de renda, sem dúvidas, e além disso, a loja pode contribuir, não perante esse montante, a dívida do Botafogo é muito grande, é difícil a loja e as cativas arcarem e pagarem isso um dia. Mas hoje o Botafogo precisa dessa ajuda, precisa do torcedor consumir o produto, a gente vai fazer essa campanha do Drive Thru no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, muitas promoções, a maioria das coisas abaixo de 100 reais, a gente parcela, vamos ter máscara, calção, camisa, camiseta, moletons. Atenção aí para a promoção, muita coisa, tudo ou muita coisa abaixo de 100 reais, muita coisa. Olha, tivemos uma camisa oficial de jogo, que ela tinha um preço original de R$ 179,90, nós vamos colocar ela R$ 109,90, com a doação de 10 quilos de alimento, isso é importante falar, que a gente quer essa arrecadação para ajudar a instituição, o KLBV, precisa muito de arroz, feijão, óleo, leite, ainda mais nesse período de crise, eu acho que é importante esse lado social também. Então, temos, vamos dizer assim, duas categorias, doando 5 quilos de alimento, você vai ter um percentual de desconto, doando 10 quilos, um pouco maior, esse desconto, né? Então, além disso, quem quiser lá doar, seja 1 quilo, 2 quilos, é importante, vamos ter álcool em gel personalizado, que a gente fechou uma parceria, frascos a partir de R$ 8,00, máscara de proteção personalizada, diversos produtos de R$ 39, R$ 7,9, para todos os bolsos, né? Bom, vamos pensar no dia dos namorados, né? E no dia das mães, que teve agora no segundo dia de maio, mas também tem o dia das mães de 14 de junho, né? Exato, temos camisas do Botafogo de jogo, temos algumas polos femininas também, moletons, então sempre vale a pena ir lá, dar uma passada, nós temos taças também, copos personalizados, muita coisa legal, que vai ajudar muito o Botafogo nesse período de crise, né? A dar uma alavancada e diminuir nosso período de crise, pandemia. Bom, como é que a pessoa vai fazer para escolher o produto que vai comprar? Ela vai ter acesso à loja? Não, ela não pode sair do carro, né? Seguindo as recomendações, nós vamos montar um esquema ali onde a pessoa entra, nós vamos colocar produtos na parte externa da loja, montar os manequins, colocar os preços com as promoções, então vai uma atendente também, com toda a segurança, vai receber esse pedido, vem o outro, faz o, faz o pagamento, então vai estar tudo esquematizado e o torcedor vai ter acesso a todos os produtos esse dia. Você vai entregar atrás de tudo, pelo que eu estou entendendo. Isso, exatamente. Como a gente vê nas cades de fast food, a gente vai tentar se inspirar por aí para esquematizar. Nós temos espaço de sobra ali para organizar isso, então nesse sábado entre 9 e 14 horas a gente vai estar atendendo especialmente o torcedor. Quanto vai custar o calção do Botafogo? O calção está R$ 7,490. R$ 7,490. Maravilha. O meião do Botafogo? O meião nós não temos, porque são alguns produtos que vêm exclusivamente para o jogador. Mas agora está esfriando, nós temos moletões por R$ 150,00, um moletão que custava mais de R$ 200,00. Então está tudo na loja com promoção entre 30% e 40% de desconto. Então é muito atraente. E vai ser só esse dia, acho que o torcedor tinha que aproveitar. Então tá, vai ser tipo um Black Friday. Exato, um Black Friday antecipado. Bom, legal. Tem alguma pergunta, João? Eu já vou, olha ali, já está no ar a matéria, a peça publicitária dessa campanha de sábado. Pois não, João? Tem o Marco Sicilino, Rocha, ele está falando aqui sobre o futuro de SA, dos clubes e empresas. E o Botafogo é um pioneiro nisso aqui em Ribeirão e também no interior do estado de São Paulo. não posso informar do interior do estado do Brasil, do interior do Brasil, porque eu não tenho essa informação de cabeça. Mas eu queria saber a opinião agora, entrando mais nessa parte política do Botafogo, do Rafael, que já foi dirigente, enfim, hoje comando a loja, mas já teve ali próximo, já foi dirigente, em 2014, como a gente já comentou aqui, sobre essa SA. O que ele acha que deve acontecer para o Botafogo? O Marco Sicilino diz aqui que é o futuro, ele vê isso como o futuro no futebol brasileiro. então eu queria saber a opinião do Rafael, se ele vê isso como o futuro e se o Botafogo deve sim manter a futebol SA, o Botafogo com o futebol SA, ao invés de quebrar a parceria, como muitos torcedores acreditam e querem que isso aconteça. Eu também acredito que esse seja o futuro do nosso futebol. Nós estamos vendo muitos clubes se preparando para se tornar a sociedade anônima. Até ontem eu estava lendo o Atlético Goianiense, também vai tomar esse caminho. A nossa questão é que talvez por ter sido pioneiro precisa de ajustes, isso que está sendo debatido. Eu sou a favor, acho que o modelo associativo acabou se superando, o Botafogo no final de 2017 estava em uma situação muito complicada, talvez sem um investimento não conseguirem nem tocar o ano seguinte. Então eu sou a favor desse modelo de sociedade anônima, claro que o Botafogo precisa desses ajustes, nós estávamos falando há poucos minutos atrás sobre dívidas, então a coisa que se precisa ver, não dá para o clube ficar com uma receita tão insuficiente perante a montante tão alto, talvez compactar isso, Botafogo ser um só, não ser CSA, FC, eu acho que isso foi um erro, estou falando uma opinião pessoal. Então a partir do momento que a gente ajustar isso, eu acho que automaticamente se reaproxima a comunidade, como eu te falei, está afastada, está um pouco ressentida e com todos os motivos. Então eu acredito nesse modelo, eu acho que falando os ajustes, o Botafogo ainda vai ter muito sucesso. Tá legal, bom, e é importante a sua opinião. Você falou que poderia ser diferente entre Botafogo FC e Botafogo SA, o que você acha que poderia ser diferente? Ser uma parceria como foi a do Bragantino, por exemplo, com o Red Bull? Não necessariamente, eu acho que ali foi uma compra, acho que foi uma mudança de escudo, até um pouco de cores, acho que o Botafogo jamais aceitaria isso. Eu acho que aqui nós fizemos uma aprovação ali do MOU, que na época foi lida pelo Conselho, a proposta era muito interessante, acho que algumas coisas ficaram ainda, se não, não concluídas, não iniciadas, então tem muita coisa que precisa mudar. Eu acho que o Botafogo não pode ficar tão exposto com essas dívidas, o patrimônio exposto do jeito que está, então são coisas que deveriam ter sido englobadas inicialmente no acordo, nessa minha opinião. Eu fiz ato trabalhista, todas as... Exato, exato, tanto que a gente perdeu o refício por falta de pagamento, porque as receitas eram insuficientes, ainda a gente perdeu o repasse de superfície pela dívida do Curitiba, que bloqueou cotas, e mesmo com o ato, hoje o Botafogo paga 100 mil reais, a Botafogo ACIA paga, que ela assumiu isso, em torno disso por mês, então imagina o BFC pagando isso, hoje não teria nem como, não teria essa possibilidade. É, pois é. Hoje tem reunião do Conselho Fiscal, inclusive, da SA. Então, Rafael, mais alguma coisa importante que você gostaria de dizer e que a gente não te perguntou sobre o Botafogo, sobre a Botique, alguma coisa que você gostaria de, o time tem a impressão que você deve ter a mesma opinião que a gente, tecnicamente é um time frágil. E o que você acha que vai acontecer no Campeonato Paulista aí? A primeira é um encontro, a gente não sabe quando volta, se volta, se não volta, a gente está nesse impasse aí, acredito que volte com portões fechados, acho que é a tendência por enquanto, e o que significa mais problemas para a loja, se a gente não pode ter o nosso público lá, dia de jogo, é quando dá maior movimentação. Até respondendo a pergunta anterior, a gente pensa em fazer ações durante a semana, ainda mais nesse período que devemos estar com portões fechados, como essa que a gente vai fazer sábado, promoções, lançar produtos inéditos, a gente vai tentar caminhar dessa forma enquanto não temos a normalidade estabelecida de novo. Bom, bem legal. Então, assim, na verdade, durante esse processo sem torcida, vocês devem desenvolver ações para levar a loja para onde o torcedor estiver, é isso? Sim, importante dizer que nós temos nosso site, nós temos venda online, até o que tenha movimentado um pouco nesse período, colocamos ele em promoção também, para quem mora fora ter acesso aos produtos do Botafogo, a gente posta tudo no correio. Então, a gente está, assim, entregando em Ribeirão Preto também, tem a seleção lá no site, entrega local. Então, a gente está tomando todos os cuidados para entregar o produto para o torcedor. O João tem mais alguma pergunta? Por favor, João. Eu queria perguntar a respeito da parceria com a capa, como é que funciona isso com a loja. Então, por exemplo, a gente sabia que na Adidas o Botafogo desembolsava algum valor para que a Adidas pudesse colocar o produto na camisa do Botafogo, pudesse revender esse produto. Como é que funciona com a loja, em relação à loja, com a fornecedora de material, que hoje é a capa? A loja paga um valor para a capa ou é a partir das vendas? Por exemplo, vendeu tanto, tantos porcento da capa, tantos porcento do Botafogo. Como é que funciona essa parceria com o fornecedor de materiais com o Botafogo hoje, Rafael? Olha, hoje a gente compra com a capa 100% dos nossos produtos. Inclusive, já vem com valor fixo e nós não temos margem de negociação. A negociação do material esportivo é feita toda pela Botafogo S.A. Então, a gente compra diretamente deles e revende aqui. Simples assim. Legal. Deixa eu ver se tem mais gente perguntando aqui. O João está ali com o celular aberto também, não é? Pô, ontem tinha um aplicativo sendo lançado com teleprompter no celular. Ontem vi pela primeira vez. O que está virando o celular? Antes, a produção falava assim, não, não bota o celular na mesa. Não pode. Hoje, todo mundo fica com o celular na mesa. Até o William Borner. O Alexandre Miranda já passou por aqui. Vinícius da Silva. Fala, Rocha! Saudades, meu amigo. Fala, Vinícius. Grande abraço para você. Tudo bem, querido? Tranquilo ou não? Maravilha. O João Tonelli. O Paulista não acabou. Quando vai recomeçar? Será que vai? Não acredito. Não acredito. No tempo da pandemia, só subindo a aglomeração total. Ô João, o Campeonato Paulista vai terminar porque a CBF quer que termine. A CBF quer usar o Campeonato Paulista como laboratório para o Campeonato Brasileiro. Então, vai terminar. Eu só não sei se vai ter rebaixamento, hein? Essa é uma informação dada por um amigo ontem, um cara influente lá em São Paulo, falei com ele ontem, e ele falou que talvez não tenha rebaixamento. Será? É uma boa possibilidade, inclusive. Tem essa possibilidade, né? Ou acontecer como aconteceu na Holanda, né? A Holanda não teve... O Campeonato terminou do jeito que está, não teve rebaixamento, mas subiram os times das divisões inferiores e o ano que vem cai quatro. Então, na Holanda não teve descenso, mas teve acesso das divisões inferiores para as divisões seguintes, só que no ano que vem cai quatro. Botafogo precisa, já falei aqui, o Milton Paula. Bom dia a todos. O Jean Lima, mais uma vez, um programa excelente. Obrigado, Jean. Bom, eu vou te fazer uma última pergunta num raio-x da loja do Botafogo. Eu não preciso nem dizer que as lojas dos times são muito viáveis. a loja do Palmeiras vende pra caramba, a loja do Corinthians, que inclusive é uma franquia, vende pra caramba, a loja do São Paulo vende pra caramba, não é? E a boutique é viável? A boutique corre algum risco de fechar, Rafael? Não, no momento não. A gente está trabalhando para colocar as coisas no lugar, não corre esse risco. São... que vende um pouco dá pra pagar funcionário, porque ali não paga aluguel, o ponto é próprio. Como eu te falei, nós temos esse parcelamento, desse endividamento, mais funcionários, mais imposto, uma coisa ou outra. Temos um ponto de equilíbrio, nós chegamos, já achamos esse número e eu acho que pode ser rentável, com certeza, repassar lucro pro Botafogo, como o Cote disse, repassou no ano passado por alguns meses. Este ano está muito atípico, mas sem dúvida, quando renovar o material, eu acredito que a gente vai ter um boom de vendas também. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a boutique é viável e vai se recuperar, sim. Tá bom, muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Rafael. Eu só estou tentando aqui, a gente começou hoje os testes para transmitir o programa pelo aplicativo, W Sports. Deixa eu ver aqui. A boutique é viável, um risco de fechar. Esse é o som do aplicativo, que já está no ar, que a gente vai divulgar em breve. As coisas em lugar, não corre esse risco. Tem o delay. São que vendem pouco, dá para pagar funcionário. Então, esse é o som do aplicativo já da rádio, onde nós vamos transmitir futebol e transmitir os programas de esportes. Hoje estamos testando, é o primeiro dia e você vai poder acompanhar esse programa também pelo aplicativo W Sports. ouvir só mais um pouquinho. Eu acho que a gente pode ser rentável, né? Com certeza. Tem um delayzinho e tal, mas é legal. Você estreou com o aplicativo aí da rádio, está vendo? Que a gente ainda está trabalhando marca, etc., né? Mas já estamos aí. O bom do aplicativo é que não consome muita bateria, né? Que às vezes na live a gente em uma hora fica sem, né? Rafael, obrigado pela tua presença. Conte conosco para ajudar na boutique. Conte mesmo. Você tem aí o meu telefone, tem o telefone dos meninos. Vamos ajudar no possível, no que for necessário. Obrigado, Rocha. Eu agradeço demais esse espaço aqui para estar falando com o torcedor batafoguense, né? Da nossa ação, das nossas necessidades. Então, espero ir contar com a ajuda de todos no próximo sábado, comparecer lá no Drive-Thru do Pantera. Bom, ajude sábado, então, Black Friday lá, hein? Ah, usa esse Black Friday, vai ficar... Pode usar, tá? Black Friday, todo mundo usa em junho, em agosto, em setembro, em março. Usa Black Friday também. Vá lá na Black Friday do fogão. Eu que estou chamando Black Friday, não é, tá? Mas é preços promocionais. Então, obrigado ao Rafael. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos para falar de mais futebol para você. Completo o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no posto colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do posto colonial é testado regularmente por laboratório especializado. na hora de escolher onde abastecer, escolha o posto colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. Estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Aguas e é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Bom, vamos falar do comercial em nome de Agrimac, tecnologia Vipal, Nova Tec e Goodyear. João, aliás, vamos falar de Agrimac já? Qual é a manchete que você dá do comercial, João, por favor? Bom, em relação ao comercial, a manchete é o técnico Fael Júnior, né? A gente conversou com ele via telefone, perguntando sobre se ele ficaria, se ele quer ou não permanecer, se a gente tem a possibilidade de ele permanecer para o restante da Série A3, que ainda não tem data de volta. E a gente vai falar o que o técnico do comercial conversou com a gente via telefone. Tá bom, então. Agrimac, 30 segundos e as notícias do Leão do Norte. Música de Abertura No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. E ali do nosso espaço da redação, João Vitor fala do Leão do Norte. Pois não, João? Eu acho que o comercial já teve três jogadores que já acabaram os seus contratos, que estavam programados para terminar no final da Série A3, mas como a Série A3 ainda não acabou, o comercial já teve o contrato encerrado de Brian, que acabou no dia 12 deste mês de maio. O Ademir acabou no dia 5 agora. E do Bruno Sabiá, meio campista, a meia do comercial, acabou no dia 16 de maio. Vão se encerrar no dia 25. O do técnico, Fael Jr., acaba no dia 25 de maio. Do Gleison, atacante, Romarinho, o volante, Lineker, também meia, Lucas Lino, atacante, Russo, volante, Rodrigo Sabiá, zagueiro. Esse é uma dúvida, se permanece ou não no estádio Palma Travassos, para renovar o seu contrato. E o Hélder, lateral, o Eldinho, lateral, também acaba o seu contrato no dia 25 de maio. No dia 26 de maio, um dia depois, Carlos Caporã, que chegou recentemente, teve poucos jogos com o comercial, e do Wesley Tank, atacante, que logo chegou, virou titular do time do Fael Jr. e até então, já tinha feito os gols com a camisa do comercial, também tem o seu contrato encerrado, outro atacante que deu segurança no ataque comercialino, com a saída do Daniel Bueno, o Wesley Tank, que tomou o seu lugar. Então, o comercial tem vários jogadores terminando seus contratos, o Brian já disse que quer renovar com o comercial, que deve renovar, e a diretoria já disse também que não vai renovar contrato com nenhum jogador antes que a Federação Paulista de Futebol determine a volta da Série A3 do Campeonato Paulista, ou seja, esses jogadores já acabaram seus contratos, Ademir, Bruno Sabiá e Brian, estão livres no mercado para conversar com qualquer clube, o comercial não vai agora entrar em contato, não vai renovar os contratos desses jogadores para manter eles, enfim, ter mais gastos com o campeonato parado. A partir do momento que a Federação afirmar, por exemplo, dia 20 de junho volta o campeonato, aí sim a diretoria vai retornar o contato com esses atletas e também com o técnico Fael Júnior para rever salários, para renovar o contrato com esses jogadores, ou seja, o comercial já tem jogadores livres aí no mercado para que possam negociar com outros clubes. Roger. Tá legal, bom, bem importante essa informação, o futebol em maio realmente não vai acontecer, mas está programado para que os campeonatos voltem ou pré-programado para que voltem na segunda quinzena de junho. O campeonato alemão, aliás, a W Sports transmite na próxima terça-feira Borussia Dortmund e Bayer de Munique, um jogaço, um dos maiores clássicos do mundo, terá transmissão da rádio W Sports já pelo aplicativo, já pelo Facebook, já pelo YouTube, já pelo Instagram, já pelo Twitter e a gente também vai acompanhar o campeonato alemão daqui para frente. Terça-feira, Bayer de Munique e Borussia é o jogo de transmissão da rádio W Sports. Bom, o campeonato alemão serviu aí como modelo para o campeonato mundial voltar, muitos campeonatos do mundo estão voltando, se aproveitando do que viram esse final de semana na Alemanha, onde tudo correu bem, exceção feita alguns abraços de gols, onde a Bundesliga, através da sua federação alemã, confirmou que não vai punir ninguém por conta dos abraços, porque não é uma lei, não é um regulamento, é apenas uma sugestão. Amanhã, 10h30, novo, encontra aqui. Olha, essa semana tem entrevista bacana pra caramba aqui, não sai, não perca não. Valeu, galera!